Papá, eu posso pegar a voiture? Sim, mas fai gaffe! Quê? Fai gaffe! Ok, vamos! Fai gaffe é a mesma coisa que falar Fai atenção! Fai vem do verbo Faire, que significa fazer Mas no caso em português Vocês usam prestar Presta atenção Em francês é Fai atenção E a gíria do Fai atenção É Fai gaffe Que é muito usada Quase mais usada do que Fai atenção Não é vulgar Você pode usar à vontade Lembrando que não é sempre recomendado De usar gírias com desconhecido Fai gaffe, hein, professor? Oui, je fais gaffe Um grande abraço pra você Salut! Tu fais gaffe? Ok Tchau!